Olá, São Paulo ganhou uma lei que assegura o direito ao parto humanizado em toda a rede pública do Estado. O parto humanizado não é um tipo de parto e sim uma forma de lidar com a gestante respeitando as decisões da mãe e com o filho que está para nascer. Este é o tema do programa Agora é Lei com as nossas convidadas. Doutora Priscila Cavalcante, advogada na área de violência obstétrica, Ana Lúcia Keonek, diretora jurídica da ONG Artemis e a doutora Patrícia Gonçalves, médica obstetra. Muito obrigado pela presença de todas vocês aqui neste programa Agora é Lei. Ana Clara acaba de chegar ao mundo. Valéria, a mãe, conheceu os benefícios do parto humanizado. A vida de Valéria está cada vez mais cor de rosa. Ela acabou de dar à luz a pequena Ana Clara, a caçula de três meninas. O primeiro parto foi uma cesariana, o segundo, normal. E agora ela passou pelo parto humanizado. Me colocaram na bola, meia hora, né? Fiquei pulando em cima da bola, meia hora. Assim foi o que me ajudou, né? Porque foi muito rápido. Meia hora fiquei na bola, depois meia hora em cima da cama, fazendo força. Em menos de duas horas a criança nasceu. Foi muito rápido. A dor foi grande, mas foi muito rápido. A recuperação não tem nem comparação. Estou me sentindo como se eu estivesse normal. Para mim eu não tive nenê, porque eu estou me sentindo muito bem. Valéria deu à luz no Hospital Estadual de Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, onde acontecem cerca de dez partos humanizados por dia. Nós trabalhamos com métodos não farmacológicos de controle da dor, que é a bola, é o cavalinho, é o banho terapêutico, é o exercício de caminhada, é o exercício de agachamento. Tudo isso favorece com o quê? Com que o neném desça com mais facilidade, ele faça o processo de rotação com mais tranquilidade, o períneo seja trabalhado. Com isso a gente tem menos chances de laceração ou de episiotomia, que é um procedimento também bastante invasivo. E dessa maneira o parto se torna mais fisiológico. Segundo o coordenador médico de obstetrícia do hospital, este tipo de parto é bom para a mulher e para o bebê. No parto humanizado, ele é um parto natural, o parto humanizado é um parto fisiológico. A paciente vai desenvolver aquilo que ela deveria passar. Então ela minimiza esses riscos tanto para ela quanto para o bebê. Ela vai ter após o parto, imediatamente após o parto, as dores já passam, já cessam. Então ela vai ter uma mobilidade maior após o parto. O bebê nasce no momento adequado para ele. Na passagem do canal de parto, ele vai ter contato com as bactérias que serão benignas e vão colonizar esse bebê, inclusive o trato intestinal dele. Então essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que você diminui o risco de desconforto respiratório. Então a quantidade de bebês que vão para o TNL por causa de desconforto respiratório é bem menor no parto normal do que no parto cesárea. O parto humanizado só não é indicado para mulheres com doenças graves e gestação de gêmeos. O projeto de lei 712 de 2013, de autoria do deputado Carlos Alberto Bezerra Jr. do PSDB, foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin no final do mês de março e torna obrigatório o parto humanizado em todos os hospitais da rede pública do estado de São Paulo. Quando a gestante der início ao pré-natal, será feito um plano individual de parto com informações dela e do bebê e também se ela quer, acompanhante nas consultas e parto, a utilização de métodos farmacológicos para alívio da dor, se quer anestesia e o modo como serão monitorados os batimentos cardíacos fetais. A administração estadual deverá publicar periodicamente protocolos descrevendo as rotinas e procedimentos de assistência ao parto. O parto natural, o parto normal, o parto humanizado, ele é bem melhor em relação ao procedimento cirúrgico. Se houver uma medida que fortaleça isso, acredito que vai ser ótimo para o paciente, ótimo para o médico e ótimo para o serviço de saúde, que isso também vai gerar uma economia nos recursos. Sem dúvida nenhuma, a gente coloca São Paulo na vanguarda do país quando o tema é humanização do parto. E, melhor, a gente sabe o quanto tem de humanização e de valor a vida num estado pela forma com a qual esse estado trata o seu cidadão que está nascendo e trata a parto oriente. Então, nesse sentido, é por isso que a gente está trabalhando com afinco e tendo como prioridade a saúde, especificamente a saúde da mulher. Doutora Priscila, o que é o conceito do parto humanizado? Quando se fala em parto humanizado, a gente considera que existe o parto não humanizado? Na verdade, o termo parto humanizado, ele causa um certo desconforto no sentido de que as pessoas encaram o contrário, que o que não seria parto humanizado seria um parto desumano. O que a gente quer dizer por parto humanizado, toda essa movimentação, é um parto respeitoso, o mais fisiológico possível, o mais calcado em evidências científicas atuais e que respeite os desejos da mulher, as escolhas da mulher para esse parto. Isso é um parto humanizado. Isso não acontece? Muitas vezes, a maior parte das vezes, não. Isso é uma luta para que aumente cada vez mais, mas não é a regra. Não tem sido a regra. Por que não acontece? Por vários fatores. Eu creio que, assim, talvez pela formação médica, que não prepara o médico mais para o parto normal e sim forma um médico intervencionista, um certo acúmulo, talvez, que faça com que o médico corre e acabe não dando atenção individualizada a cada parturiente. No caso do sistema suplementar de saúde, que são os planos privados, a gente tem aí um médico que não tem mais aquela paciência de sentar e ficar as 12 horas em média de um trabalho de parto, que nós estamos falando aí, não expulsivo, mas umas 12 horas em média, que o médico poderia estar ao lado. Ele não fica, não tem essa paciência, não tem esse tempo, porque ele tem um consultório cheio. Então, a cesariana compensa mais. Então, vários fatores, fatores econômicos, de cultura. Doutora Patrícia, o parto humanizado não é um tipo de parto. Então, é uma forma de lidar com a gestante. Então, ele se aplica a qualquer tipo de parto, seja normal, seja cesariana, ou o parto humanizado só serve para o parto natural? Não. O parto humanizado, vamos dizer que seja um acolhimento dessa gestante, com orientações, com tudo o que é necessário para que ela saiba as diretrizes de um bom pré-natal para uma boa condução do parto. É lógico que o bom pré-natal vai resultar num parto saudável, com um bebê de termo, que é um bebezinho que vai nascer no tempo certo de maturidade. Mas, nós precisamos saber, durante o pré-natal, se essa mulher vai desencadear alguma, desenvolver alguma patologia que corra algum risco, ou seja para ela mesma, ou seja para o bebê. E, esse acolhimento, durante o pré-natal, é que vai conduzir humanizadamente o parto, seja uma cesariana bem indicada, quando for um caso de indicação para a cesariana, ou seja, durante o decorrer do trabalho de parto, para um parto normal, seja ele natural, seja ele na água, ou seja, de cócoras, enfim, de acordo com aquilo que for a escolha da paciente, aquilo que for melhor para ela, que ela se sentir mais confortável. Mas, sempre com a retaguarda da orientação obstétrica. Quais são os tipos de parto existentes, entre os normais, os naturais, são esses? O de cócoras, dentro da água, quais são? Dentro da reportagem que nós escutamos, essa paciente, ela fez todos os exercícios, na bola, tem o cavalinho, e todas as orientações da enfermagem, da obstetriz, da doula, do médico obstetra, e ela pode ter o bebezinho dentro da água, ou na cadeira, ou mesmo de cócoras, dentro da banheira, de acordo com aquilo que for oportuno para ela, e que o local que ela está, oferece a ela. Doutora Ana, as mulheres conhecem, elas têm o direito de escolher o parto que elas querem, elas conhecem esse direito? Em sua maioria, não. Mauro, nós temos uma cultura que sempre o direito da mulher sobre o seu corpo, ele está sempre tutelado por alguma outra regra que não é a dela. Então, o médico sabe melhor o que ela precisa, o plano de saúde vai indicar melhor, e nunca se questiona a mulher o que ela quer. As mulheres, quando elas são informadas que elas podem parir do jeito que elas quiserem, e dão a ela a liberdade para poder agir, elas se sentem melhor, e geralmente elas fazem uso desse direito. A pesquisa Nascer no Brasil, publicada pela Fiocruz no ano passado, demonstrou que 63% das mulheres no início da gestação queriam parto normal. Apenas 24% conseguiram chegar perto desse índice. A maioria não conseguiu, porque elas são desencorajadas por um médico, e sempre por uma defectividade dela. Olha, você não vai aguentar a dor, o seu quadril é estreito, você não dilata, e aquela coisa que a tia da vizinha, que alguém sempre teve uma tragédia. E quando você tem respeito à autonomia da mulher na hora do parto, acontece uma coisa muito interessante. Recentemente no Facebook, vários profissionais da saúde, tanto obstetriz, parteiras e médicos, lançaram uma campanha do espelho, que era para tirar a mulher daquela situação de ter que ficar na posição de litotomia, que é deitada, com as pernas sobre o apoio, à disposição do profissional que ia receber aquele bebê. Essa posição, geralmente, não é o que a mulher quer, porque ela está deitada, não ajuda fisiologicamente, e ela está atendendo ao conforto do profissional. E aí esses profissionais no Facebook passaram a publicar fotos com espelho nas posições mais engraçadas, assim. Deitado no chão, um filho meu, eu parei de cócoras, o outro eu parei de... eu estava na posição de quatro. Então, a mulher precisa sempre estar de cócoras? Às vezes ela quer ficar em pé na hora do parto, às vezes ela quer ficar de quatro. Então, é não determinar e padronizar como o corpo da mulher vai agir e estar à disposição dela. Então, foi muito curioso ver médicos agachados, usando espelho, usando a luz. Eu acho que isso é um grande respeito, é o protagonismo da mulher, não é o conforto do profissional de saúde, é ela em primeiro lugar. E quando elas sabem, elas lançam o mundo direito. Está dentro do conceito do parto humanizado. Sim, quer dignidade. Todo ser humano quer atendimento digno. Antes, assim, a lei, ela trouxe algumas coisas muito curiosas. A permissão da mulher de se locomover no trabalho de parto. Como assim? Como assim? E precisa, precisa de uma lei que autorize a mulher a se locomover. Mas já não é o direito dela? Já não é o direito de todo ser humano o direito de ir e vir onde ela se sente bem? Então, assim, eu acho muito positiva a lei, apesar de ficar muito surpresa que tenha que ter uma lei por questões tão básicas e que deveriam ser respeitadas de pronto. Tem essa questão que começa muito antes do nascimento da criança, quer dizer, durante o pré-natal, muitas mulheres não têm condições de fazer no pré-natal, às vezes, por não terem a condução, a condição para ter uma condução para ir até o atendimento médico. Não é isso, doutora? É, isso pode acontecer, mas a gente tem aí alguns programas que até trazem, eu acho que o Mãe Paulistana, ele fornece o... Tinha, né? Tinha, acabou isso. Tinha o Mãe Paulistana. Agora, o Mãe Paulistana passou a ser o Rede Segoim. Então, aí o Rede Segoim, que antes no Mãe Paulistana você está correta, o Mãe Paulistana ele dava o passe para o pré-natal, o vale-transporte. É uma lei paulistana. E a Rede Segoim incorporou isso e nós temos esse adendo para que ela possa fazer. Inclusive, os agentes comunitários vão captar essa paciente na casa dela, identificam quando ela está gestante, se tem alguém gestante naquela comunidade, naquela região que frequenta aquela unidade básica ou aquela unidade da família, para que ela possa ser conduzida ao pré-natal. Para exatamente suprir essa questão da carência financeira para a locomoção, para fazer o pré-natal. Quem mais promove o parto humanizado hoje? A rede pública ou a rede particular? A pública, com certeza. Ou o privado mesmo. Se eu tenho condições financeiras de contratar uma equipe que vai me dar esse atendimento, eu tenho esse trabalho. Tanto para um parto normal, quanto para uma cirurgia. Mas isso é uma opção extremamente elitizada, de valor muito alto. Isso, uma pequena parte da população. Agora, o sistema público, sem dúvida, hoje está bem à frente do sistema privado na questão do parto humanizado. Na própria reportagem, eu olhei para a doutora Priscila e sorrimos, porque anos atrás a gente não conseguia imaginar um hospital público onde pudesse haver parto normal após cirurgia cesariana. Que ainda é uma cultura que teve uma vez cirurgia cesariana, todas as outras formas de parto terão que ser cirúrgicas. Teve, no ano passado, uma polêmica, uma mulher em Rio Grande do Sul, que foi, em Torres, foi conduzida, contra a sua vontade, por força policial, por força de uma liminar, a ser submetida a uma cirurgia cesariana. E veio toda a discussão se cirurgia cesariana era condição sine qua non para todos os partos serem da mesma forma. E a reportagem mostrou que não. Nossa, alguns anos atrás, quatro anos atrás, três anos atrás, a gente não teria visto isso no sistema público. Mas uma coisa interessante nessa reportagem foi o médico do sistema público falando da contaminação benéfica do bebê na saída pelo canal vaginal. Então aquela contaminação... Hoje existem estudos que mostram que a contaminação com as bactérias da mãe, tanto as intestinais estão presentes no períneo e as vaginais, protegem o bebê contra uma série de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, asma, algumas doenças autoimunes, como lúpus e outras. Então existem estudos seguindo os bebês que mostram que essa contaminação é benéfica, sendo que na cesariana o bebê é contaminado pelas bactérias hospitalares, que não é legal. E o médico da rede pública comentar isso é uma outra coisa que a gente não via antes, de jeito nenhum. E também é tirar o mito de que o canal vaginal é sujo. De que ele é ruim. Então na hora que o gestor falou ali, assim, fiquei muito feliz. Acho que é um grande avanço para as mulheres. É importante ressaltar que existe uma bactéria, e eu participei do protocolo, quando era mãe paulistena ainda, do protocolo de implantação dessa coleta, que é a coleta do strepto B. Isso não pode ser deixado de se ressaltar, porque o strepto B é uma bactéria da nossa flora intestinal e que muitas vezes migra para dentro da vagina pelos vasos linfáticos e coloniza essa vagina de acordo com o pH da vagina. Isso pode viver, a mulher conviver com essa bactéria por anos, sem saber que tem. Mas deve ser feita a coleta dessa secreção vaginal com 35 semanas de gravidez, porque se houver essa bactéria, ela é maléfica para o bebê. Há tratamento profilático para auxiliar na hora do parto? Exatamente, para que haja e não há problema algum nascer parto normal, desde que seja tratado. Então, é protocolo, nós temos que saber se essa bactéria existe ou não. Eu até tive uma paciente que uma vez, eu estava dentro do banco, na época que podia usar celular no banco, e ela me ligou chorando, dizendo que eu tenho a bactéria, eu tenho a bactéria. E agora? E eu disse, não, mas não tem problema nenhum. Problema teria se nós não soubéssemos ou se nós não tivéssemos investigado. Mas não há problema algum. Por quê? Porque há medicação que é administrada dentro do período do trabalho de parto e que não há problema algum nascer o parto normal. Você acompanha o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando da lei de autoria do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que assegura o direito ao parto humanizado na rede pública do Estado de São Paulo. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria do deputado Carlos Bezerra Júnior, que assegura o direito ao parto humanizado na rede pública do Estado de São Paulo. Doutora Priscila, o fato de muitas mulheres não conhecerem os seus direitos no momento em que elas estão gestantes e elas descobrirem esses direitos depois de darem à luz, isso significa que elas, em outros momentos, em outras gestações, elas vão ter uma outra relação com essa gravidez nesse ponto de vista do parto humanizado. Não, é uma regra, mas a possibilidade é muito maior. A gente vê várias mulheres que tiveram, se sentiram violentadas no trabalho de parto do primeiro filho por vários motivos, intervenções que elas julgaram desnecessárias e outros, até gritos, situações violentas às vezes mesmo, e elas têm mais tendência a ir atrás dos próprios direitos e numa próxima gestação e parto terem uma equipe humanizada ou procurarem uma casa de parto que as atenda e aí fazerem um plano de parto que nem sempre é obedecido, mas fazerem um plano de parto, irem realmente buscar um protagonismo maior. Até se calcarem de alguns dispositivos, alguns expedientes legais, por exemplo, eu faço um plano de parto, me consultam, posso protocolar no hospital para que o hospital, eu tenha a prova de que o hospital tem ciência do que eu quero para o meu parto, porque para o próximo parto eu quero isso, 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 eu posso fazer. Então, elas procuram, às vezes, consultar antes, meu marido pode ficar, se ele não puder ficar comigo, se o hospital me negar o direito ao acompanhante, o que eu faço na hora? O que eu não faço? Então, existe isso sim. O que muda no plano de parto a partir da nova lei, doutora? Ele é aceito, ele tem visibilidade. O plano de parto nada mais é que uma declaração de vontade. O próprio Código de Ética Médica diz que nenhum procedimento pode ser feito sem o consentimento livre, esclarecido ao paciente. Então, eu acho que quando o plano de parto previsto na legislação vai ser feito no pré-natal, junto com o médico que você está acompanhando a mulher, ela vai ter que discutir cada procedimento. Então, ela vai discutir a episiotomia, ela vai discutir a miniotomia, a aplicação do uso de ocitocina, que é até previsto na lei também, que quando isso acontecer, ele deverá ser justificado. Por que deverá ser justificado? Porque isso é um procedimento de rotina. Coloca-se a mulher na ocitocina sem necessidade, acelera o parto causando mais dor, não traz o benefício que a ocitocina traz quando ela é usada adequadamente, aí a mulher sente dor, às vezes ela acaba indo para uma cirurgia cesariana pedindo porque ela não aguenta mais dor, ou às vezes ela acaba passando por outros procedimentos invasivos. Então, o plano de parto, eu acho que é a oportunidade que a gestante tem de conhecer os seus direitos. Então, ela pega a cartilha da gestante, ela vai se informar, e ela vai perguntar para o seu profissional cada procedimento. Isso quer dizer que ela vai conhecer. Então, ela vai se empoderar e ela vai buscar a autonomia dela. A legislação, a Artemis propôs uma emenda ao projeto de lei, que acabou não passando, infelizmente, que previa que o plano de parto poderia ser feito com o médico obstetra ou com a equipe multidisciplinar. Por quê? Porque o plano de parto, ele pode ser feito com a doula, pode ser feito com a enfermeira obstetra, pode ser feito com a obstetriz. Então, a legislação, ela fala do acompanhamento de um médico obstetra. O que a gente tem recomendado hoje? Ok, você tem uma doula ou uma obstetriz à sua confiança? Faça com ela, levante as dúvidas e leve para o seu médico. Porque sempre que houver um risco e ele justificar esse risco, essa mulher vai estar melhor atendida. A Defensoria Pública, ano passado, em parceria com a Artemis, fez uma campanha para realizar um plano de parto. Então, assim, nós temos modelos de plano de parto na página da Defensoria Pública, nós temos na página da Associação Artemis e acho que quando a mulher vai olhar cardiotoco, que é o batimento, a forma de avaliar o batimento cardíaco do fetal, que também está prevista na lei, Mauro, né? Hoje a mulher pode escolher, antes não. Ela precisava deitar, ficar com o cardiotoco, isso a imobilizava, aí imobilizando ela perde a condição de andar e de aliviar as dores. Então, eu acho que o plano de parto, a declaração de vontade, muito importante. Vou fazer um comentário só. A justificativa prevista na lei também é importante, porque a única exceção, a obrigatoriedade do médico obter o consentimento informado da parturiente, é quando há a iminência de morte. Então, para que ele faça um procedimento invasivo em mim, sem o meu consentimento, só se ele comprovar que há o risco iminente de morte. Tá? Então, se não houver a comprovação do risco iminente de morte, ele não tem justificativa para colocar, para ter feito aquele procedimento. Se eu não autorizar. Se eu disser, não vai fazer episiotomia, ele tem que provar que a episiotomia, ele tem que justificar clinicamente, medicamente, que aquela episiotomia, que é o procedimento de cortar o períneo para o bebê sair mais rápido, que havia um risco iminente de morte. E isso vai ser comprovado pela evolução do partograma e do próprio plantoário, né? E se não fizer, finalmente ela tem uma prova para conseguir, para buscar uma reparação. Porque antes a mulher não conseguia provar, porque não tinha o partograma, o prontuário era preenchido de qualquer forma, ela não tinha como dizer, eu não autorizei aquilo. E agora ela tem. Então, você está favorecendo a mulher, né, Priscila? Sim. Doutora Patrícia, quais são os mitos que têm que ser desfeitos em relação a esse momento do parto? Para que a mulher fique mais tranquila, sem determinados medos que aparecem, muitas vezes, influências do próprio médico, de pessoas que falam, de quem já foi mãe, e um monte de coisa se mistura e aquela mulher fica cheia de medos e depois não sabe o que fazer. Eu brinco que dar palpite, muita gente dá, né? Coisas boas, as pessoas acabam não falando. Mas, muitas vezes, falam, ai, nossa, minha vizinha teve isso, ou ela foi parir naquele hospital, morreu. Então, são... Não é isso? Não, manicure, então, se chega de barriga, só a tragédia. Nossa, mas ainda não nasceu? Vai passar do tempo. Então, esses mitos, muitas vezes, não é nem dito no próprio hospital, no ambiente onde ela vai parir, mas, muitas vezes, é dos vizinhos, da manicure, né? Dos locais da internet, da televisão, no sentido de programas sensacionalistas, em que mostra a paciente com dor, e aquela dor que parece que a paciente vai morrer por causa daquilo. E não é assim. A dor, ela pode ser controlada. O parto, ele vai evoluir. E os exercícios, na bola, no cavalinho, a banheira, o chuveiro, isso tudo vai aliviar essa sensação. E no trabalho de parto, vamos aqui fazer uma ressalva, em 10 minutos, nós conseguimos mensurar a evolução desse trabalho de parto. Então, a contração com dor, com a cólica, vem de 30 a 60 segundos. Então, a dor, a cólica, essa contração vai durar entre 30 a 60 segundos. E ela vai espaçar, no início do trabalho de parto, ela vem duas vezes em 10 minutos. Já no final, ela vem com menos intervalo de tempo. Mas dá para a mulher respirar, relaxar o períneo, descansar, passar bastante oxigênio através da respiração dela, para o bebê que vai pela corrente sanguínea, esse oxigênio, através da placenta, isso vai aliviar a contração também em cima do bebê. E tudo isso vai fazer com que essa sensação da dor amenize. E o acolhimento, é lógico, do profissional que está do lado dela. Eu tenho uma paciente que, ela é mulher de um cardiologista. E ela é farmacêutica. E ele entrou em trabalho de parto, foi para o hospital. E tinha uma amiga deles, que é neonatologista. E ela estava junto, querendo ajudar e tal. E ela falava assim, ela não vai aguentar, vai ter que ser cesárea. Eu falava, então vamos tomar um cafezinho até que eu peça a sala. Vamos tomar um cafezinho. Tira a pessoa de perto, né? Aí nós fomos tomar café. Eu falei, enquanto a gente vai tomar café, põe ela na banheira um pouquinho. Nós já voltamos para pegar a sala da cesárea. E aí, quando voltamos, em 15 minutos, 20 minutos, já estava com dilatação total. Saiu da banheira, porque ela não queria ter o parto na banheira. Ela saiu da banheira, foi para a cadeira e pariu. Naturalmente. Então, isso depende muito. A neonatologista dizia, não acredito que ela teve parto normal. E teve. Por quê? Porque é não estressar, é conduzir. A episiotomia, olha que interessante. Uma paciente minha também, 39 anos, há 3 anos atrás, primeiro filho. Só esclarecendo o termo técnico, que é o corte do períneo. É o corte do períneo para poder aliviar. Nem é para sair tão rápido, mas para poder aliviar. Porque quando o bebezinho, a cabecinha vai coroando, o períneo vai sendo o que nós chamamos solicitado. Então, muitas vezes, essa solicitação do períneo estica muito o períneo e nós temos medo, receio de que haja lesão da bexiga que fica em cima ou do reto que fica embaixo. Então, nesse momento, se está... Nós temos nossas mulheres ou nós médicos? Nós profissionais que estamos auxiliando o parto. Acabamos facilitando através da episiotomia quando há necessidade. Então, essa paciente, há 3 anos atrás, eu fiz a episiotomia nela. Agora, este ano, na madrugada do dia das mães, eu fiz o parto do segundo menino dela e não precisou de episiotomia. A solicitação do períneo foi tão tranquila que não precisou de episiotomia. Então, qual é o preparo para esse momento? Então... Para esse procedimento? Isso, o preparo é o exercício. Muitas vezes eu indico fazer pilates, no caso, pilates para gestante, alongamentos. Às vezes, não precisa... Indica que pinou. Não, não. Quando o médico lança a mão... Como pinou? Sim. Que é aquele aparelho que faz o exercício... Sim, faz o exercício dado. Que é bastante efetivo, né? É, eu gosto, poucas usam, mas eu já pedi para usar. Quando o médico lança a mão desse procedimento, do corte do períneo, qual é o preparo para isso? Porque é o grande temor das mulheres, da dor que vai sentir no momento do corte. Qual é o preparo para isso? Mas se ele é feito, se ele é realizado oportunamente, por exemplo, não adianta o bebezinho não solicitar o períneo para nós sabermos se vai precisar ou não, isto é, ele está lá em cima, alto, e nós fazemos a episiotomia por fazer. Então, aí sim, a paciente não vai ser beneficiada disso. Agora, se o bebezinho está solicitando o períneo, nós vemos que vai romper o períneo e nós fazemos a episiotomia para facilitar e não ter lesões futuras para paciente, esses pontos, eles são dados de acordo com o corte, que no caso nem é tão grande, porque se ele está solicitando, ele já está coroando o que a gente fala, ele já está na portinha, vamos dizer. Então, nem é tão grande, o risco é muito menor. Então, nós vamos fechar camada por camada e ela não vai sentir. Ela não vai sentir desconforto. Você faz anestesia local? Então. Algumas pessoas fazem. Mas a gente faz até com analgesia, né? Então, fica muito mais tranquilo para essa mãe. E agora, com essa nova lei, vai ficar muito mais tranquilo ainda, porque essa paciente não vai mesmo sentir. Porque a analgesia também é uma coisa interessante, porque ela não vai tirar a dor. Ela vai tirar a dor forte, mas ela não tira a sensação de que está sendo mexido, da contração, para que ela possa colaborar. Me permite só um adendo na questão da episiotomia. A Artemis recebe muitas denúncias de violência obstétrica. E a maior delas é de episiotomia. As episiotomias, elas são feitas sem o consentimento da mulher e de rotina. Nós temos notícia, inclusive com inquéritos administrativos instaurados, de aula nas faculdades, nos hospitais e escola, em que a mulher sofreu duas episiotomias. Conheço uma mulher que sofreu três episiotomias e isso foi dito em audiência do Ministério Público. No mesmo parto? No mesmo parto. No mesmo parto, com um objeto lá na escola para aprender. Olha, um dá de um lado, outro dá do outro. Nós temos um caso que foi levado ao Ministério Público de uma mulher, primeiro filho, que faleceu esse ano, agora em março, em razão de uma episiotomia. Ela já estava coroando. Fizeram a episiotomia, alcançou a artéria, ela teve hemorragia arterial, uma episiotomia que internamente foram 20 pontos. Então, a episiotomia, ela é feita de rotina. A mulher chega no hospital e escola, vamos fazer para aprender. Nossa, isso é muito importante. Só para fechar esse raciocínio, para a gente ir para o intervalo, bem objetivamente, o que caracteriza a violência obstétrica? Você fazer um procedimento sem autorização da mulher, sem ela autorizar previamente, antes que ela aceitar que se fizesse aquilo. Que foi o exemplo que você deu. A episiotomia, subir em cima da barriga, a não ser que seja num caso de risco iminente de morte. E aí ele vai ter que justificar. Mas qualquer procedimento que é feito sem autorização da mulher, sem o consentimento dela, é violência obstétrica. Você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando aqui na TV Assembleia SP da lei do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que assegura o direito ao parto humanizado em toda a rede pública do Estado de São Paulo. Mais um intervalo. Voltamos em seguida. De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. E o nosso assunto hoje é a lei de autoria do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que assegura o direito ao parto humanizado em toda a rede pública do Estado de São Paulo. Doutora Priscila, na história, na evolução do parto, em que momento dar à luz virou um ato hospitalar? Como é que se chegou a esse ponto? Então, isso eu não vou saber te dar exatamente datas, mas a evolução histórica foi de que o parto inicialmente era assistido por mulheres, as parteiras, há muito tempo atrás, e com a participação das mulheres da família, ou as vizinhas e amigas. No momento em que o parto foi possibilitada a entrada do médico, o médico começou a atuar no parto, e aí eram homens que eram médicos, poucas mulheres atuavam dessa forma, mais na antiguidade. Aí o parto foi se deslocando de casa para o ambiente hospitalar. Quando ele se deslocou para o ambiente hospitalar, ele se tornou-se um evento intervencionista e da onde foram banidas as mulheres que não fossem enfermeiras, ou seja, subordinadas àquele médico, e aí tornou-se um evento médico. E médico, a gente fala, hoje em dia, homem ou mulher que desempenha a função, desempenha o trabalho do médico obstetra de uma forma a usar de um poder sobre aquela mulher partoriente. Nós não estamos falando de, existem médicos humanizados e médicas humanizadas, e a mesma coisa para quem atua dessa forma de poder. Então foi com a entrada do homem no parto que a coisa mudou. O que você tem para acrescentar de informações nessa questão, doutora? Eu acho que isso vem muito da nossa sociedade patriarcal, do controle da mulher sobre os direitos sexuais e reprodutivos, de como a mulher vai agir. Tudo que é relacionado à sexualidade da mulher na sociedade, ele é tabu, ele não pode ser falado abertamente. Há todo o julgamento da conduta da mulher. Então eu já ouvi relatos de mulheres que diziam que não poderiam ter parto normal porque os profissionais da saúde era hospital público e iam ver a vagina dela e o marido não queria. Então assim, é todo esse olhar patriarcal do corpo da mulher que não pertence a ela. Porque se pertencesse, como protagonista, ela não passaria por violência. Porque a vontade dela seria ouvida no primeiro momento. Como a doutora Patrícia colocou com a paciente dela, olha, vou precisar fazer uma episiotonomia. E houve a concordância. E no segundo momento, não. Então a mulher precisa resgatar o empoderamento sobre o teu corpo, sobre os direitos sexuais. Nós precisamos falar mais de vagina. E não é feio falar de vagina, mas às vezes a gente usa o termo vagina, né? Isso aí é aquele... na televisão porque você não pode falar sobre isso. E pode, porque é a sexualidade. Devemos falar da flora intestinal, vaginal. Devemos ensinar as crianças na escola, as jovens na escola, sobre como é que é o nascer. Que é muito mais do que é uma educação sexual. É uma educação para a vida. Já copiando o que diz a Laura no filme O Renascimento do Parto. A partir do momento que o jovem entender como é essa fisiologia, como é esse nascimento, ele vai compreender da sexualidade. Eu digo isso, Mauro, porque o meu empoderamento feminino, eu consegui através da maternidade, especialmente através dos dois partos. Que ocorreram exatamente da forma que eu quis. Não da forma que eu idealizei, mas da forma onde a minha vontade foi amplamente respeitada. E isso, a gente está falando de vida, a gente está falando da morte, como já colocou para a gente a doutora Patrícia, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de autoconhecimento. Então, quando uma mulher se prepara e vive um parto natural, ela conhece a sexualidade dela. E isso traz, além das consequências do bebê, daquele momento, do vínculo, mas eu acho que a mulher conhecer a sexualidade dela e o empoderamento vai deixar ela livre de violência. Doutora Priscila, como é que a Justiça tem entendido os casos de violência obstétrica? Qual é o tratamento que tem sido dado? Então, ainda está muito difícil. A gente tem uma série de casos no escritório, obviamente que não foram todos julgados, a minoria ainda, mas esses já julgados nós perdemos todos. Porque o que a gente percebe é que falta um aprofundamento por parte dos médicos no tema parto e evidências. Os juízes não conhecem as evidências científicas em obstetrícia. Eles têm uma tendência, os juízes têm uma tendência a dizer que se protocolo hospitalar está correto, sem a discussão do protocolo à luz das evidências. Então, assim, nós temos tido um tratamento bem ruim. Para você ter uma ideia, nós temos tido casos em que o juiz escolhe um perito de confiança, o perito de confiança atua profissionalmente como obstetra dentro do médico réu do processo. Então, como é que aquele laudo pericial... Vai ser imparcial. Eu não tenho como olhar com isenção se eu trabalho dentro daquele hospital. Então, ainda está muito incipiente, muito começo, nós precisamos de muito mais educação específica dentro do judiciário, porque os juízes entendam o tema. É isso que está faltando, mas ainda está muito difícil. Doutora Patrícia, ainda naquela questão dos mitos, eu elenquei aqui alguns tópicos aqui para a gente desfazê-los, né? O bebê está muito grande e a mulher é muito pequena. O que tem de mito nessa história? Tem que ser avaliado a bacia da mulher. A mulher pode ser pequena, mas se o bebê encaixar e progredir, porque existe uma situação fetal dentro do útero. Essa situação, o bebezinho tem que pôr encostado o queixo no peito. E com isso, ele encaixa a nuca no pub e faz uma alavanca. E com isso, a bacia relaxa e vai ter espaço. Agora, se a mulher não tem esse relaxamento da bacia, ou se ela tem uma bacia que não é o normal, que nós chamamos de bacia ginecoide, que é uma bacia arredondada, que 99% das mulheres têm aproximadamente, ela não vai conseguir ter uma progressão desse bebê, seja ele pequeno ou seja ele grande. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. O bebê está com uma volta do cordão umbilical, no pescoço. Isso, quase que eu vou parir o menino, né? Porque toda vez que ela vai fazer ultrassom, está com um cordão no pescoço. Quase que eu que vou parir no consultório. E eu digo, isso não é condição para a cesariana. Isso, nós vamos observar, porque pode ser até que ele desfaça esse cordão. Ou pode ser que pelo ultrassom o cordão esteja na frente, mas não esteja enrolado. Recentemente, eu tive uma paciente, inclusive da Secretaria da Saúde, e que ela, enfermeira, e que ela me ligou chorando, porque o médico disse que o bebezinho estava com o cordão no pescoço. E até desfazer esse mito para a paciente, tranquilizá-la, vão alguns minutos. Você tira na hora também, que o bebê nosso, você consegue... Parto normal, dá para fazer, você como doula também sabe, né? Dá para fazer, parto normal, se o cordão estiver frouxo, ou mesmo se ele estiver apertadinho, às vezes a gente tira, clampeia no próprio pescocinho. E dá para desfazer, a não ser que o cordão seja curto. Eu já tive casos de paciente, o bebê chegava, não solicitava o períneo, e quando acabava a contração, ele voltava. E ia de novo, aí eu mesmo falei, 15 minutos. Esperei, não desacelerou o coração do bebê, o bebê não estava em sofrimento, mas ele não progredia, para não ter o risco, a paciente, inclusive com uma cesárea anterior, hein? Uma cesárea anterior e evoluiu, 10 centímetros. E eu fiz a cesárea nela, mas ela fumava e a placenta estava acreta. E não dava nem para saber, isso só soube na cesárea. Mais um, doutora. A mulher só está com quase 40 semanas e nada de trabalho de parto. Nada do bebê dá as caras. É, então, é aquele mito que fala, mas ainda não nasceu, vai passar da hora. Pois é. Não. Até quando você vai? Eu vou até 41. 41, numa boa. Teve uma paciente também que ela tinha um piercing, eu falava, tira o piercing. Ela queria parto normal. Tira o piercing no clitóris. Tira o piercing logo, porque vai, né? E quando ela tirou o piercing, entrou em trabalho de parto. E nasceu. É lógico que não tinha nada a ver com o piercing, mas, enfim, esperamos até 41 semanas. Psicologicamente, sim, né? Talvez, talvez, porque estamos lidando com os seres humanos. E a medicina não é uma ciência de fins. A medicina é uma ciência de meios. Nós conduzimos de acordo com protocolos e teoria, mas nós não sabemos o que vai ser o final para cada um. Somos todos semelhantes, mas não somos iguais. Mais um, doutora. Quando a mulher diz, não tenho dilatação. Quando ela chega para mim e fala, eu tive o primeiro parto cesárea porque eu não tive dilatação, eu já fico meio cabreirinha. Eu desconfio. Porque, na verdade, às vezes, ela não teve o tempo hábil para ter dilatação. E o tempo hábil é, o bebezinho, ele pode nascer entre 37, maturidade, eu estou falando de maturidade pulmonar. Entre 37 semanas e 41, numa boa. Existem livros que dizem até 42. Eu acho que 42 já é um pouco mais arriscado. Mas 41 dá para ir numa boa, não tem problema nenhum. Mulher com mais de 35 anos. Eu vou para a cesariana porque eu tenho mais de 35 anos. Também não. Se ela não tem nenhuma patologia, essa com 41 anos, fiz parto normal nela. Agora, no dia das mães, nasceu no dia das mães, sem epísio, tranquilamente. E ela ficou super feliz. Já fiz cesariana, você já falou, né? Já fiz cesariana no primeiro filho, então vou fazer a cesariana no segundo. No primeiro não vou ter, no segundo não vou fazer o parto normal. Se tem duas cesarianas ou mais, existe o risco iminente de rotura uterina. Por quê? Nós fazemos o corte da cesárea onde as fibras musculares ficam mais finas do útero para poder ter uma passagem sem sangrar tanto. Mas, quando nós rafiamos, quando nós damos o ponto ali, fica uma fibrose. Então, pode ter o risco de romper esse útero com duas ou mais cesáreas. Mas, com uma cesárea anterior, não tem problema algum se for bem conduzido. Agora, todos esses motivos, eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todos esses motivos e mais outros milhares de motivos. Quais são eles? Os motivos mitos? Que alimentam todo esse medo e que são mitos que devem ser desfeitos. Eu acredito que o boca a boca é o pior deles. Eu acho que, principalmente, enquanto a doutora estava falando, a doutora Priscila, eu estava aqui pensando o quanto é importante a orientação que nós damos através desse canal que vocês abrem aqui, desse espaço que vocês abrem, com profissionais que estão aqui debatendo, conversando, falando coisas que eu não sabia, que eu estou aprendendo agora ou que eu fico sabendo agora e que é tão importante. Espero que eu também esteja colaborando de alguma maneira. Então, isso é importante. orientar você que está aí em casa, para você não escutar coisas que não têm fundamento, para que você possa ter a sua escolha dentro daquilo que são as evidências e o que seja o melhor para você. Então, eu acho que a comunicação verdadeira e ampla e transparente é a melhor parte da história. Doutora, o tempo está acabando, a conclusão de cada uma, até um minuto, doutora Priscila, sobre o nosso tema parto humanizado. O que eu gostaria de colocar é que, realmente, a mulher precisa procurar se informar a respeito das evidências obstétricas, evidências em saúde, e além das evidências também dos direitos dela, pela lei brasileira, pelas disposições normativas administrativas brasileiras, do que ela pode obter no parto em relação ao protagonismo dela. Nós temos aí a lei do acompanhante, saber exigir a presença do acompanhante, não escutar desculpas dos hospitais, de que não tem como entrar, porque tem que ter, os hospitais tiveram tempo suficiente para se preparar, para receber o acompanhante durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Então, saber dos direitos e saber exigi-los. Isso é extremamente importante. Doutora Ana, sua palavra final, até um minuto. Ande com a lei no bolso, entra no site da LESP, imprima a lei que a gente está discutindo hoje e peça para fazer o seu plano de parto explicando tudo direitinho. Não aceite assinar um plano de parto padrão, como se fosse um contrato de adesão, em que a mulher dá todo o direito ao médico fazer o que quer. Não, o plano de parto tem que ser construído entre a mulher e o profissional. Você pode até fazer um plano de parto antes e levar para o profissional ter conhecimento. Caso você tenha sido vítima de violência na hora do parto, peça o seu prontuário, denuncie no 180, violência contra a mulher, procure a defensoria da sua cidade, que ela está completamente amparada para poder defender os seus direitos. E tenha uma boa hora e faça valer o seu empoderamento. Eu garanto que isso é uma grande mudança na vida de cada mulher. Doutora Patrícia, sua conclusão? Diante das minhas amigas, pelo que elas explicaram, eu acho que você aí de casa deve procurar se relacionar com um bom profissional que possa te orientar dentro da sua escolha, seja na rede pública ou seja na rede privada. Mas você tem esse direito e tem o dever de fazer um pré-natal que você saiba os riscos que você tem, se são zero ou se são dez, mas não importa. Você tem que fazer um pré-natal para dar condições, tanto para você ter um bom parto, quanto para o seu bebê ter um bom desenvolvimento e crescimento. A minha preocupação é com o bebê que vai, daqui a alguns anos depois de nascido, ter um bom desenvolvimento escolar, porque é na mão dessas crianças que nós vamos estar daqui a alguns anos. E um bom pré-natal, um parto bem realizado dentro das condições naturais, daquilo que cada paciente necessita é que vai valer para o resto da vida. Tanto para a mulher, quanto para o bebezinho. Quero agradecer a presença de todas vocês aqui neste programa Agora é Lei, da TV Assembleia ESP. Hoje nós falamos sobre a lei já em vigor no Estado de São Paulo, de autoria do deputado Carlos Bezerra Júnior do PSTB. Esta lei assegura o direito ao parto humanizado em toda a rede pública do Estado. O agradecimento a você de casa nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema. Legenda Adriana Zanotto